Fala meu povo, vídeo novo! Deixa eu botar o cinto, né? Pronto, 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 com o cinto devidamente afivelado, como vocês podem ver está afivelado ainda vai ter gente besta que vai chegar aqui nos comentários, vai colocar vala de tela tá gravando o vídeo dentro do carro mas eu estou parado no estacionamento de casa com o cinto de segurança, não estou em movimento e eu vou logo avisando eu vou logo avisando que a minha paciência hoje está mais curta do que aquele shortinho do Gustavo Lima e eu vou tirar a máscara pra falar com vocês, por quê? porque primeiro eu estou dentro do carro, ó, fechado os vídeos fechados, só tá eu e vocês aqui tô trancado, não tem como o Covid se instalar aqui dentro no porta-luva sair pelo rádio, pelo ar-condicionado, não tem porque agora aqui no Ceará virou lei lei, agora é lei se é lei tu tem que obedecer filho da égua, pra onde você for pra onde você for, no estado do Ceará você tem que estar de máscara, seja no ônibus na Topic, no motel, no mototáxi no cinema, no shopping onde tu tiver aqui no Ceará agora tem que estar de máscara tem gente ah, titela, mas eu não tenho uma máscara não mentira sua é mentira sua todo canto você consegue uma máscara eu fui pagar uma conta no supermercado me deram essas máscaras aqui que mais parece, ó três cuecas me deram onde você vai tem gente dando máscara ah, e se não tiver máscara não sai, fica dentro de casa se não arrumar uma máscara bota uma fralda amarra com uma liga eu já usei tanta máscara a minha mensura aqui atrás estão ferindo eu já tô com medo de ir no pet shop lá na MR Pet Shop porque eu tô com medo de chegar lá e eu ter que tomar a vacina do calazar porque o calazar no cachorro o calazar no animal ele começa a ferir a orelha e aqui atrás da minha orelha ele tá ferindo, ó tá coçando que tá ferindo eu já tô com medo de levar uma vacina do calazar sem estar com o calazar é só o elástico da máscara puxando tô vendo a hora minha orelha cair não, Titela não, Titela tu tá falando muita besteira o negócio de orelha cair se é tua orelha cair, Titela qual é a preocupação? eu uso óculos olha se as minhas orelhas caí onde é que eu vou pendurar meu óculos aí fica preso só no nariz não vai então eu tô preocupado mesmo tô preocupado porque tá ferindo é sério mesmo, né tá ferindo vem aqui eu não sei vocês minhas orelhas ficam puxando tanto que tá ferindo aqui atrás dá uma gastura tão bonito quando bota a máscara quando o elástico bate em cima do ferimento quando eu boto chega estrava fiz o meu desabafo agora voltando a história da máscara que agora é lei aqui no Nordeste aqui no Ceará aqui em Fortaleza agora é lei não tem condição não sei como é que a gente vai fazer pra usar porque você usa duas horas uma máscara dessa aí você começa a sentir por exemplo você bota uma máscara dessa você começa a falar ela vai criando um odor que é como se você estivesse cheirando assim um furico de um gato sabe aí você fica com a máscara assim porque ela vai pegando a caatinga que vai saindo da boca vai apregando na máscara aí você fica falando aí o que é que você faz? disfarça a caatinga pega um house preto bota na boca aí o gelado sobe aqui por esse buraco aqui da máscara e vem pro zói tu começa a chorar parece que a frozen peidou na tua cara fica gelada aqui aí pronto aquela caatinga sai momentaneamente depois que a bala se acaba volta de novo e você não pode pegar a máscara e virar ao contrário porque o vírus pode estar pregado na frente aí tu bota aqui pronto o vírus entra então eu não sei como é você tem que andar agora com o carrego de máscara no bolso pra ir trocar de duas em duas horas porque você começa a falar a caatinga vai pregando na máscara eu não sei como é que vai ser isso não meu Deus como é que não vai resolver isso vai ter que fazer a máscara e descartar termina duas horas sem apitar tem um negócio que é pi 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 joga a máscara fica o podre aí você joga e bota outra máscara como é que vai ser meu Deus isso